Música Nessa semana, a partir de várias reuniões, a Defesa Civil Nacional passou orientações para 110 municípios gaúchos sobre como solicitar ajuda ao Ministério da Integração Nacional no caso de prejuízos por conta das recentes chuvas, inundações e enxurradas. Além da ajuda financeira, o governo federal auxilia com a entrega de kits de ajuda humanitária, que contém itens como cestas de alimentos, colchões, produtos de limpeza e materiais de higiene pessoal. Recentemente, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu situação de emergência de 66 cidades do Rio Grande do Sul afetadas pelas chuvas. E na semana passada, o Ministério da Integração Nacional autorizou o repasse de mais de R$ 430 mil para ações emergenciais no município gaúcho de Rio Pardo. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Música Música